E como que faz a formiga? Não sabe? E o sapo? Como é que faz o sapo? Faz cueque. Tá. Que linda. A história foi de dia, de manhã ou de noite? Mas deixa eu perguntar, como é que faz o leão? Eu não sei fazer leão. O leão faz assim? O leão é brabo. O leão é brabo. E como é que faz o passarinho? Piu, piu. Agora eu aprendi, mamãe, a fazer passarinho. E como é que faz sapo? Mamãe faz sapo. Faz sapo, Aninha. Não. Mas não sabe. Você não sabe fazer sapo. Em qual período da... A história foi de dia. Os bichinhos foram pra floresta. De dia, de noite ou de tarde? De tarde. Era de tarde? Era de tarde? Como seria seu comportamento no primeiro dia de aula na floresta? Se você fosse na... Seria brilhante como elefante? Sim. Seria brilhante como elefante? Sim. Então agora vamos desenhar. O papai vai ajudar aqui, ó. Ajuda ela a desenhar. Elefante. Quer desenhar um elefante? Não. Um leão. Um elefante que brilha? Lá, 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 lá e qual que é o elefante rosa não é rosa elefante elefante é azul e aí as flores são que cor que quanto vai fazer a flor rosa flor linda pinta azul então mamãe deu azul pinta azul e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí